Fala, coach! Eu sou o Jerônimo, idealizador do programa Profissão Coach. E estou trazendo essa série de entrevistas para mostrar para você algumas coisas. A principal, o mais importante, é que é possível viver de coach no Brasil. Eu quero te mostrar que entre o cara que é o top de linha lá, o professor, o instrutor da melhor escola do Brasil, que fatura, que cobra mil, dois mil reais a hora, entre esse cara e o outro que pegou o diploma de coach e simplesmente botou na gaveta só para ter um currículo melhor, existe uma série de outras instâncias intermediárias que te permite viver de coach. E a segunda coisa, estou trazendo ideias de nichos que você pode atuar que talvez você não tivesse parado para pensar até hoje. E eu trouxe hoje para conversar com a gente um coach que atua num nicho também em crescimento, mas não tão tradicional. Eu trouxe aqui para falar com a gente o Éber Carvalho. Fala, Éber. Boa tarde, boa noite. Nem sei que horas são agora. Fala, Éber. Fala, Jerônimo. Tudo bem? Boa tarde. Bom, agradeço o seu convite por essa entrevista e vamos nessa. Vamos falar aqui do nicho no qual estou atuando, que está em bastante crescimento, que é o coaching para concursos públicos. Que massa, Éber, cara, show de bola. Éber, vamos assim, só para a gente estar fazendo essa entrevista a distância, já deu para perceber. Eu estou aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Você está onde, Éber? Bom, estou aqui em São Paulo, São Paulo capital, né? Legal, legal. Show de bola. Está aquela nublada como sempre aí, Éber? É, deu uma chuvinha agora. Está aquele padrão de São Paulo, né? Céu nublado, acabou de chover. Tradicional. Show de bola. Éber, olha só, cara. Você já falou, já tentou para a gente que você hoje atuou no nicho, que é o nicho de concurso público. Eu queria que você, cara, começasse dizendo para a gente, porque é o seguinte, cara, a gente sabe que o coach genérico, opinião minha, tende a acabar, né? Ou tende a ter um mercado mais difícil para aquele coach genérico. Cada vez mais as pessoas vão procurar coaches específicos em áreas específicas. Então, coach para concurso, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está o mercado de coach para concurso, Éber? Bom, esse é um mercado recente, é um mercado novo, né, de coach para concursos. Até três, quatro anos atrás, a pessoa que estudava para concursos, ela se preocupava em procurar um bom curso, um bom curso preparatório, se preocupava em ter bons materiais. Só que de um tempo para cá, essas pessoas, elas estão se preocupando não só com isso, mas se preocupando também em ter alguém com experiência na área dela e que tenha experiência também em treiná-la e motivá-la, né, para ajudá-la na caminhada, porque é uma transformação pessoal bastante grande. Já tem gente que larga emprego, tem gente que vende apartamento para ficar dois, três anos estudando para concurso. Então, assim, é uma fase da vida da pessoa muito importante, é uma fase de transformação muito grande. E as pessoas estão procurando cada vez mais um coach para ajudarem essas pessoas a conseguirem seus objetivos. Que massa! Éber, se você não se incomodar de falar, cara, sei que você me falou disso nos bastidores, mas só se você não se incomodar de falar. No teu caso, uma pessoa que vai pagar você para ser o coach dela, para passar no concurso, qual é o valor desse pacote de coach que você consegue cobrar hoje no mercado, Éber? Bom, o pacote que eu estou cobrando hoje, ele está saindo 5.600 reais e ele envolve aproximadamente umas 10 sessões, só que a gente dá a liberdade de, durante um período específico, o coach ir pegar uma ou outra sessão adicional, dependendo se ele precisar, se sair um edital de um concurso, se ele precisar de alguma orientação, porque às vezes o cara está ali estudando e aí, pum, sai um edital, um concurso lá em outro estado, e ele, às vezes, quer alguma orientação, e aí você precisa dar esse atendimento além daquele pacote previamente contratado. Mas o que está saindo na faixa hoje, o que a gente está cobrando hoje é isso, 5.600 por um pacote. Entendi. Cara, você tem, você gerencia um site especializado em concurso público, que é o Estratégia Concursos, é isso, Éber? Isso, isso mesmo. E aí o Estratégia Concursos, ele oferece esse programa de coach para quem é aluno fazer esse programa de coach. Aí eu vou te perguntar como gestor do site, cara. Na verdade, tem mercado, vamos imaginar que esse mercado está em crescimento, como você disse que está. E aí tem um monte de coach que está vendo a gente agora, cara, que estão entrando no mercado, estão tentando achar onde se posicionar. Na tua experiência, você acredita que essas instituições, a tua própria instituição, Estratégia Concursos, daqui a pouco vai precisar contratar coach para absorver a demanda, cara? Bem, sim, a gente vai precisar contratar. Inclusive, Jerônimo, a gente colocou, a gente está oferecendo serviço de coach, mas por incrível que pareça, a gente nem anunciou no site. A gente está vendendo sem nem anunciar no site. A gente colocou em alguns produtos específicos uma observação lá no rodapé da página, colocou assim, ah, se você quiser um acompanhamento individualizado de um coach, envie e-mail para coaching em arroba estrategiaconcurso.com.br. E aí a gente deixou esse aviso durante uma semana e, assim, já choveu o e-mail, a gente já fechou alguns pacotes e aí a gente tirou o aviso do site. Ou seja, vocês não fizeram propaganda, você tirou o aviso no rodapé do site, né? Para não deixar correr o risco de ter uma demanda maior do que você tem hoje de capacidade de atender. Não, isso. E até, por exemplo, o meu site hoje está entrando tarde nesse mercado, mas os meus concorrentes, né? Tem um concorrente meu que tem, sei lá, 30 coaches, só para você ter ideia. Uau! Contratados, coaches que ele contratou para poder atender alunos que querem coaching para concurso público. Exatamente. Tem outros sites também que trabalham exclusivamente com serviço de coaching para concurso. O meu site é um site de cursos online, de apostilas online, né? E agora a gente vai também oferecer coaching. Mas tem site que só oferece coaching. Uau! Tem site com... E esses sites tem 20 coaches. Então, olha só, cara. Olha que incrível. Você que está vendo a gente. Existe um mercado para você atuar como coach diretamente, você ter clientes que procuram coach para concurso público, ou até para você, de repente, buscar uma explicação que já é tradicional, como a que o Weber é gestor, que é um dos melhores cursos hoje, o melhor site que prepara para concurso hoje no Brasil, que é o Estratégia Concurso. E esses sites começam a contratar coaches. Então, você consegue ver aí duas oportunidades numa só. Weber, eu queria te fazer duas perguntas para a gente caminhar para o fim, cara. A primeira é o seguinte. Verdadeiramente, Weber, você acredita, cara, está vendo que tem muito coach entrando no mercado. Você acredita que dá para viver de coach no Brasil, Weber? Sim, claro. Eu conheço gente, amigos meus hoje, que alguns que são servidores públicos, são servidores que ganham bem em suas carreiras e que hoje trabalham com coach e ganham tão bem quanto em suas carreiras trabalhando em horário, trabalhando fora do horário de expediente. Até o seu... Você é um exemplo disso, né? Você largou seu trabalho só para viver de coach. Então, quer dizer, o Weber deu duas respostas numa só. Você tem a oportunidade. Ele está dizendo que é possível você conciliar o seu emprego, seja público, seja privado, com coaching. É possível. E... Ou fazer a migração que eu fiz, né? Chegou o ponto que, como eu queria viver de coach exclusivamente, larguei o meu emprego público com um salário de quase 22 mil reais por mês. Legal, Weber. Show de bola, cara. E a segunda pergunta que eu queria que você deixasse uma dica, cara. Uma dica. Você que é coach. Gestor de um site de concurso público e coach. E atende, cobrando o pacote de 5.600 reais. Broma para um coachinho que quer fazer coach de concurso público contigo. Queria que você deixasse uma dica, cara. Para quem está entrando na carreira ou para quem já está há algum tempo mas não consegue ainda viver de coach. O cara, é o sonho da vida dele. Transformar vidas e ser bem remunerado por isso. Que dica você deixa para essa pessoa, Weber? Bom, a dica que eu daria é, assim, é começar, né? Assim, pega uma área, uma área de que você goste, sei lá, se você gosta de nutrição, emagrecimento, concurso público, se especializa nessa área e entra em campo. Começa a trabalhar, anuncia. Existem técnicas para isso, né? técnicas corretas para você se divulgar, assim, digamos assim, encher o saco da sua audiência e entra em campo e começa, assim. E é começando e em campo que você vai descobrir os erros que você está cometendo, as suas oportunidades de melhoria e é aí que você vai se tornando um profissional melhor. Show de bola, cara. Tem uma passagem do Brandon Burchard que é mais ou menos assim, né? Comece alguma coisa. Nem que seja pequena, bem pequenininha. O importante é começar. É isso, né, Weber? A pessoa tem que dar o pontapé inicial, cara. Não, é. Qualquer coisa, qualquer grande caminhada começa com o primeiro passo, né? Você tem que começar e todo começo é pequeno, né? Você nunca vai querer começar grande, já cobrando muito caro com muitos clientes. Todo começo, ele exige muito mais trabalho do que retorno e à medida que você vai trabalhando e trabalhando, aí as coisas vão melhorando e o retorno vai compensando cada vez mais. Show de bola. É, Weber, eu sei que não é só coach que assiste a gente, né, cara? Nosso canal, pô, tem, sei lá, milhares de assinaturas e às vezes o cara tá fazendo concurso público, tá estudando pra concurso público e, pô, falou, cara, o que eu quero agora é um coach de concurso público. Pra ele achar lá o serviço que o teu site oferece, ele vai entrar em estratégias, estratégiaconcursos.com.br Fala, deixa eu me endereço, cara. O cara entra numa fila de espera. É, hoje, assim, a gente colocou um aviso lá no site, mas já tirou porque fechou, né? Tem jeito. Mas se ele quiser entrar numa fila de espera, ele deve enviar o e-mail pra coaching arroba estratégiaconcursos.com.br ou então ir lá no site do Estratégia, tem o Fale Conosco, o Contato, o Chat Online e aí ele... Entra numa fila lá. Ele pede informação e aí a gente já vai encaminhá-lo pra uma fila de espera já. Boa, show de bola. É, B, olha, cara, verdadeiramente eu sei como é a sua agenda. Eu conheço a tua agenda, né, cara? Então eu queria te reconhecer e te agradecer por ter achado algum horáriozinho aí pra bater esse papo com a gente aqui. Eu não sabia nem onde eu ia te pegar. Eu sei que às vezes você tá num lugar, às vezes você tá no outro pela sua correria louca, né? Eu não sabia nem onde você ia estar nessa nossa entrevista aqui. Eu quero te reconhecer e te agradecer pela sua generosidade de compartilhar com a gente aí esse nicho, que é o nicho de concurso público. Dizer pra gente expressamente quanto que ganha um coach no caso lá do Estratégia Concurso, que é cinco... Um coach não, né? Enquanto é cobrado um pacote de coach que é 5.600 e mostrar pra gente que é um mercado em expansão. Heber, obrigado de verdade, tá, cara? Nada, eu que agradeço, Gerônimo, a oportunidade que você me deu e queria te parabenizar também e te reconhecer pelo seu trabalho e pela inspiração que você tá sendo pra essa comunidade de coaches, né? Legal, Heber. Pô, cara, eu que agradeço. Obrigado. Se você curtiu essa entrevista, né, deixa aqui embaixo no seu comentário ou deixa aqui sua pergunta pro Heber e eu prometo pra você que eu vou apertar ele pra ele vir aqui e responder qualquer pergunta que você deixar aqui. Tomara que ele consiga achar um tempo pra isso. E aqui em cima, ó, tem uma marquinha do Ferramentas de Coach ou uma marquinha aqui em cima. Faça o mouse e se inscreve no canal pra você receber as sacadas, os insights, as entrevistas, as dicas, as ferramentas de coaching em primeira mão. Tá bom? Um abraço, Heber. Obrigado, cara. Valeu, Jerônimo. Um grande abraço. Um abraço e a gente se vê por aí.